Já está disponível na internet o quarto lote da restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2013. Segundo o Fisco, são mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais disponíveis só neste lote, o que vai beneficiar mais de 1 milhão e 350 mil pessoas. O dinheiro passa a estar disponível na rede bancária a partir do próximo dia 16. As consultas podem ser feitas pela internet, na página eletrônica da Receita Federal ou pelo Receita Fone. O número é 146. De Brasília, Leandro Alarcon.